Lá vem eu me estressar de novo Com mais um desafio ridículo Que o Firecrow otário me propôs E fala aí pessoal, eu gostei de volta aqui na área Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Com mais um vídeo completamente idiota Que eu vou gravar aqui pra vocês Que eu simplesmente vou pegar o Daryl E eu só posso andar usando a ult dele Oi, Alineus Pra quem não sabe, o Daryl tem uma ult que carrega com o tempo E eu só posso usar a ult dele Só rolando, só posso dar rolada Tem que dar rolada Vamos dar rolada hoje? Então mano, já vamos aqui ó, vamos aqui pra cena principal Puxar um combate normal Tô em combate duro sem querer Porque hoje nós vamos dar rolada pra caralho Já começou a partida, não teve nem tempo de falar Mas mano, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Por favor, tá? Se inscreve Deixa o like no vídeo e ativa O sinote, tá? Ó, já tem um... Ai, é só rolada Eu esqueci Que nem aconteceu no outro vídeo É só rolada Tudo bem, tudo bem Mano, esse vídeo Vai ser o vídeo que mais vai dar errado na face da terra Ai, meu Deus do céu, mano Ai, mano Olha essa ult Velho tempo que ela demora Que vídeo idiota Que vídeo idiota Meu Deus, mano Mano, na moral Se você não der o like nesse vídeo por conta disso Mano, olha o trofé que eu vou perder Ó, eu vou ficar aqui de boa Eu vou ficar aqui de boa Mano, eu vou ficar aqui de boa Eu vou ficar aqui de boa Por enquanto eu posso ficar aqui de boa Moça Ai, eu tô fudido pra caralho Na moral É o vídeo mais imbecil que eu já gravei É tipo o vídeo Ai, entrei e morri pra perder É pra perder troféu só, né? É pra perder troféu É só pra perder troféu Essa bosta É só pra perder troféu, mano Então Mano, mano Falar mais um bagulho pra vocês aqui, mano Se você não me seguir no Facebook O link tá na descrição Eu faço live todo dia no Facebook Tá na descrição o link, mano Me segue no Facebook Que tem live todo Ai, minha mão Todo dia tem live no Facebook Tá? Então curte minha página lá Ó, não pode se mexer Vou ficar aqui quietinho, ó Mano, vai vir um boom muito bra... Ah, mano, tá ridículo Esse é o vídeo mais bom É um vídeo muito, tipo... Iago, tá sem conteúdo Vamos gravar esse vídeo besta Peripe de troféu É, Iago Tá sem conteúdo? Tô sem conteúdo mesmo Eu já vou usar logo aqui, ó Porra da hora pra caramba Meu Jesus amado Próxima partida É, porque eu sei que esse vídeo vai ser longo Eu não vou conseguir fazer absolutamente nada E o vídeo vai ser simplesmente eu dando uma rolada e perdendo Então vamos ver o seguinte Já que essa estratégia não tá funcionando Vamos mudar a estratégia Não posso mais pegar pra... Eu tenho que fugir Me esconder é a praia do bagulho Eu tenho que pelo menos ficar... Vamos colocar um objetivo no vídeo Eu tenho que ficar em terceiro lugar Terceiro... Terceiro é muita coisa, né? Quarto Quarto lugar, quarto lugar Sem se mexer Não posso mexer A internet ajuda Não é minha internet problema Lembrando, é o Brawl Stars, tá? Eu não sei se ela tá vindo pra minha direção Mas sim está Mas ela não passa daqui pelo menos Ah, internet Ai, Brawl Stars Pelo amor de Deus, mano É o servidor do Brawl Stars É um lixo, velho O servidor do Brawl Stars É o Supercell com... Toma no cu, velho Que saco, mano Ela se envia de brota Que idiota, velho Que bagulho idiota Que eu vim gravar, mano Eu não quero mais postar esse vídeo no canal O pior é que foram 3, 4... Foram 4 minutos de vídeo O vídeo tem que ter pelo menos 10 minutos 15 Nossa, eu nasci no cantaço agora Tô bem Nasci num lugar muito bom, inclusive Puta, olha o bicho vindo, moleque Ai, mano O gás vai me matar antes, mano O gás vai me matar antes de carregar, velho Ai Não 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 Porra Mano, que gás idiota, velho Qual que é um imbecil que coloca um Brawl pra nascer naquela posição, mano Não faz sentido Não faz sentido nascer ali, velho Nossa, velho Como que tem gente morrendo antes que mim ainda Antes que mim? Antes que eu? Nossa, antes que mim eu tô podre Tem gente morrendo antes que eu ainda O cara é muito burro pra morrer antes que eu, velho Eu tô... Eu tô perplexo, mano Começou já essa porcaria, velho O vídeo que eu mais joguei partido na minha vida, mano Ó, nasci do lado do gás Eu vou morrer de novo Eu vou morrer de novo Calma O gás não vai vir O gás não vai vir Eu tô um pouco mais... Tô um pouco mais... Ai, fudeu pra caralho o gás vai vir muito Ai, agora eu tô fugindo Vou pra lá Não Preciso ir pra longe Tá bom Ai, gente do céu Mano, mano Eu morri, mano Eu morri, mano Ai, mano Um pouquinho me empurrando, velho Ai Eu roubei Eu roubei Eu roubei Desculpa, galera Eu não acredito mais, mano Não acredito mais Eu roubei Eu tive que roubar um pouquinho Ai, vou roubar mais, mano Ai, tô fudido Agora eu tô na bosta total Tô muito na bosta Ó lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem, então Ai, fudeu pra caralho É... Tem vídeos que, às vezes, vale a pena gravar Às vezes que vale a pena não gravar Esse aqui não vale a pena gravar É um vídeo de bosta É um vídeo horrível Uma porcaria de vídeo Um lixo Tem um spike bruto ali, ó Vem, vem, vem Filho da puta Vem, aí Filho da puta Vem, vem Filho da puta Vem Eu não sei, senhor Eu vou tentar mais uma Não vai dar certo Obviamente eu vou morrer Vou tentar sobreviver Vamos ver Nasci no mesmo lugar Se não tiver um spike, tá bom E na próxima eu vou tentar jogar na moral Aí, jogando na moral A gente vê se eu vou jogar realmente Bendy, Daryl Ou não Se o problema sou eu Tipo, o meu personagem Eu não me ando Eu não ando Eu não ando, filho Eu não me ando Opa, 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 opa Opa, opa Calma, ó O cara tá com medo Ah, fulek O cara tá com medo Pra garajão Então, não quer dizer que tá Tá funcionando Aí eu fico de boa aqui, ó Tranquilo Mano, esse cara tá com muito medo, véi Olha Ele não sabe como me irritar Hum, agora eu tô ferrado Agora ele me matou, né Achou um jeito aí de me matar Que funcionou muito bem Parabéns Você conseguiu me matar Eu, seu filho da p*** Agora eu vou jogar na moral Agora vai Quer ver? Preciso pra vocês terem ideia Que o problema não sou eu O problema realmente é Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Você quer brincar? Você quer brincar na neve? Eu não quero, não Então... Até embora Acho que... Acho que não interessa Se eu jogo sério ou não, né Eu vou perder de qualquer jeito Nossa, mas eu pego o cacho... Bora que bora O problema não vai ser eu não, mano Tivemos um imprevisto aí Mas agora vai que vai Quer ver? Vou provar pra vocês Que a gente consegue aqui, mano Uma vitória Limpa Honrosa Bonita Ai, fodeu pra caralho Ai, consegui pegar pelo menos Tô concentrado aqui nisso aqui Por isso tá dando certo O Daryl é um dos personagens Que eu menos me familiarizo com o jogo Porque eu joguei muito pouco com ele Depois que ele... Surpreta, m**** Errou! Nossa, depois que o Daryl atualizou Eu joguei muito pouquinho com ele Passou fome Ai, eu quase morri Quase morri muito Não sei se você tem ideia Do que é possível Que não é possível Isso era possível Hum, não foi possível Nossa, mas aí Ele quebrou muitas pernas, banaita, né Como eu falei Me quebrou muito as pernas, né Precisa recuperar Pra uma vida E pra cima daquele boo ali, ó Aê Porque o Daryl quando ele... Ai, 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 ai Tá, não teve o que fazer Eu fiquei muito cercado Mas enfim, galera Iago falando Vazando, grande abraço Não gostei de ter gravado esse vídeo Particularmente Eu realmente Não 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 achei Interessante ter gravado ele Firecrow Vai cagar Antes que eu me esqueça Iago falando Vazando Grande abraço Se inscreve no canal Mais um vídeo Bosta Brincadeira Meu canal é lindo e maravilhoso Te amo Valeu Valeu Se inscreve no canal Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau